O que é que é isso? Ah, é mentira, né? Vai lá, vai lá, vai lá! Pô, chegou ali um segundo, caralho! Olha o cabalhão, cabalhão, cabalhão! O cabalhão é onde, meu irmão? É, é, é! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é... É, 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 é! Olha o baião! Vem, vem! 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 Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem!